O exame de ultrassonografia transvaginal é um exame no qual nós vamos introduzir uma parte do aparelho de ultrassom na vagina para que nós possamos ter um estudo muito melhor do útero, da cavidade uterina, dos ovários e daquela porção ao lado do útero. Com esse exame, nós teremos uma ótima avaliação dessas estruturas. E o preparo para esse exame, quando faz só o transvaginal, não vem acompanhado do pélvico abdominal, ele é muito simples. Basta que você não esteja com a bexiga cheia. Para entrar na sala de exame, a bexiga tem que estar praticamente vazia. Por quê? Com a bexiga cheia, com certeza você vai sofrer um incômodo quando nós estivermos manipulando para poder observar bem essas estruturas. Agora, temos algumas dúvidas que eu queria responder aqui a respeito de se pode ou não fazer, porque são dúvidas frequentes aqui na clínica, se pode ou não realizar o exame transvaginal. Muitas pacientes perguntam, posso realizar o exame se eu estou com sangramento? Sim, você pode realizar o exame se está com sangramento. Posso realizar o exame se estou grávida? Sim, inclusive o exame transvaginal é muito utilizado, até 10, em alguns casos até 12 semanas de gravidez. Quando você descobre que está grávida, inclusive se estiver no começo, é o primeiro exame de ultrassonografia solicitado. Outra pergunta, sou virgem, posso fazer? Não. Por quê? Porque o exame transvaginal, como eu falei, é introduzido pela vagina no transdutor, que é uma parte do aparelho, para que possa estudar muito melhor do que o pélvico, as estruturas, né? O útero, ovários, a capital endometrial, estruturas ao lado do útero. Então, você não pode realizar o exame transvaginal se você for virgem. Então, é um exame muito pedido, muito seguro e que vai trazer muitas informações para o seu médico ginecologista.